Lo chico es muy alto. Lo chico es muy alto o el chico es muy alto. Vamos ver aí essa diferença. Olá, sou a Rayane, estou professora de espanhol. E agora você vai aprender os artigos definidos. Los artículos definidos. Os artigos definidos em espanhol são bem fáceis, mas tem um ponto específico que a gente precisa prestar bastante atenção para não se equivocar e achar que é uma coisa e na verdade é outra. Vamos lá. Você pode ver nessa tabela que os artigos são Como você acabou de ver nessa tabela, os artigos definidos em espanhol não são tão difíceis. O mais diferente que tem mesmo assim é o artigo masculino no singular, el, que o problema é que nós confundimos e queremos dizer lo. Como no início do vídeo que eu falei lo chico es alto. Essa frase está incorreta. O correto seria el chico es alto. Vamos para os exemplos na ordem. Singular feminino, la. La flor é azul. La flor é azul. Agora com o feminino plural. Las. Las casas são pequenas. Las casas são pequenas. Agora masculino. El. El chico está comendo pan. El chico está comendo pan. Por último, masculino plural. Los. Los coches são caros. Los coches são caros. Viu que não é tão difícil? O ponto mais específico que precisamos prestar mais atenção é o masculino singular. Porque algumas pessoas querem dizer lo pela semelhança que teria com o português. Esse lo existe no espanhol, mas ele seria artigo neutro. E antes de substantivos, por exemplo, El chico es alto. Chico, menino, é um substantivo. Os substantivos têm o seu gênero por si só. Então, antes de substantivos, não utilizamos o artigo neutro lo. A confusão que algumas pessoas fazem é que no plural é los. Ah, profe, então no singular seria lo. Não. No singular é el. Só revisar aqui bem rapidinho. Os artigos definidos, artículos definidos em espanhol são el, la, los, las. Aprendeu? Até luego! Tchau. Tchau.